Pessoal, está havendo um aumento do preço dos alimentos lá na Europa. Alguns estão dizendo que é devido à guerra na Ucrânia, outros estão dizendo que é devido ao aumento das leis ambientais. Vamos entender esse negócio, o que está acontecendo por lá e como isso pode afetar o Brasil. Essas notícias foram sugeridas por Borabil, Bolsominion22 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, não deixem de ver o Giro pela Política no Rumble, em aquele vídeo que eu faço lá no Rumble todos os dias, juntando todas as notícias de política num vídeo só fica mais rápido, dá pra gente falar de mais coisa. E também a gente vai lá pro Rumble porque fica mais tranquilo, tem menos censura, menos problemas que aqui no YouTube. No vídeo de hoje a gente está falando sobre o Paraná Pesquisas, que os petistas estão botando em questionamento porque teria recebido dinheiro. Será que é ilegal pagar instituto de pesquisa? Vamos entender isso? O batom da Michele Bolsonaro, meu amigo, de 20 reais, como é que pode isso? Que absurdo. Vamos falar sobre isso também. E a reunião dos derrotados, a famosa reunião em que se juntou todos os derrotados de presidência da república no Brasil de muito tempo, da esquerda, que o Lula achou que isso vai fazer alguma diferença. Vamos falar sobre isso também. Não deixem de ver o nosso vídeo, está o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Espero vocês lá. Pois bem, como vocês sabem, esse inverno agora, final desse ano, início do ano que vem lá na Europa, não vai ser fácil por uma série de motivos. Um desses motivos é a questão da crise energética. A Europa, de forma muito acertada, implementou sanções contra a Rússia. A Rússia, de beicinho, cortou o gás para a Europa. Vai acabar sendo muito mais prejudicada do que a Europa, no final das contas. A Alemanha, por exemplo, já anunciou que está com 90% dos reservatórios de gás cheios e já tem 40% da necessidade de gás contratado. Já é que não tem mais reservatório para botar esse gás todo. Então, está tranquilo para passar o inverno na Alemanha e em outros lugares também. Agora, é lógico, evidentemente isso significa um aumento de preço das coisas. A energia subiu de valor lá na Europa em todos os países. Alguns mais, outros menos, mas em todos a energia subiu de valor. E a mesma coisa está acontecendo agora com os alimentos. Os alimentos estão subindo de valor, particularmente o pão. Vocês sabem, o pão depende do trigo e a Ucrânia é um grande produtor de trigo. Com toda essa questão do embargo da Rússia não deixar passarem os navios ali no Mar Negro e coisa e tal, houve uma problemática toda. Mesmo agora que a Ucrânia está conseguindo exportar livremente a sua produção de trigo, você tem o problema que uma boa parte do país está sob guerra, está em um lugar que você não consegue produzir com tranquilidade. Então, há uma quebra de safra lá na Ucrânia. Então, de fato, eu concordo que parte desse problema da alta de alimentos na Europa é sim por conta da guerra da Ucrânia. Veja, ou seja, em última análise, é culpa do Putin, é culpa da Rússia, tanto na parte energética quanto na parte alimentar. Agora, o que eu digo para vocês, que eu falei já sobre a parte alimentar e repito na questão dos alimentos, essa estratégia também, esse aumento de valor também tem um fator muito mais danoso e de longo prazo, que são a questão das leis ambientais por lá. A Europa tem pago para ver, incluído um monte de leis ambientais novas, que só vai comprar soja se for de lugar, que não foi desmatado desde 1900 e alguma coisa, enfim, vai inventar um monte de coisa para limitar a compra de determinados produtos. O que vai acontecer com isso é aumento do preço desses produtos. Evidentemente, você vai ter menos oferta, porque você não aceita mais comprar de todo mundo, você vai passar a comprar apenas daqueles produtores que interessam a você, menos oferta para a mesma demanda, você acaba tendo o problema do aumento do preço. Então você tem esses dois efeitos. Isso aconteceu também no caso da energia elétrica. A gente falou que a Europa adotou uma política de não vamos mais usar usina de não sei qual tipo, por causa da poluição e coisa e tal, e acabaram ficando dependentes totalmente do gás russo, o que gerou um problema energético sério por lá. E agora com os alimentos, a mesma coisa. Essa preocupação verde acabou encarecendo essa coisa toda, acabou mostrando o custo enorme dessas leis verdes para a Europa. A gente viu, a gente falou sobre isso, sobre a adoção daquela lei do desmatamento lá na Europa, que vai impedir que seja comprado produtos, por exemplo, daquela região aqui no Brasil, entre o Piauí, Maranhão e Tocantins. Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa região aqui é uma região de cerrado, é uma região que era pouco usada, porque é uma região com pouca água, muito agreste, muito seca, mas com o desenvolvimento mais moderno de agricultura, está começando a ser a nova fronteira agrícola do Brasil, e é uma área que começou a ser cultivada agora. Então ela ficaria de fora, ela não poderia exportar para a Europa, dentro da lei que tem lá. Em alguns pontos aqui você pega o bioma amazônico, aqui no Tocantins e no Maranhão, em outros já é mais o bioma do agreste mesmo, do Nordeste brasileiro. Mas enfim, não interessa, no final das contas vai encarecer a comida na Europa. Esse é o ponto central dessa coisa. A Europa é uma região muito rica, eles podem se dar a esse luxo. Então, em princípio, não é problema isso daí. Mas lembra, isso não vai ser problema para o Brasil também. Embora o Brasil tenha menos um mercado para vender essa soja, ou esses alimentos, o resto do mundo vai estar com muita fome. A expectativa é que tenha muito mercado para alimentos brasileiros no resto do mundo, então não vai ter problema nenhum. Vende-se para a África, vende-se para a China, Japão, Oriente Médio, vai ter com certeza quem compre esse excedente brasileiro. E aí é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema dessas leis ambientais ultra-rígidas. Você está visando um problema que pode ser que aconteça daqui a 50 anos, que é a questão do aquecimento global e coisa e tal, porque tem muita gente que diz que não é essa coisa toda, essa preocupação. Ou, mais ainda, o que eu realmente subscrevo. É um problema, existe um problema, só que não se consegue resolver isso com leis estatais, pelo motivo simples que lei estatal não resolve problema nenhum. Então, no final das contas, é uma coisa que acaba prejudicando o hoje em torno de talvez uma coisa que talvez aconteça daqui a algum tempo. Então, isso é o risco que a Europa está enfrentando nessa história. E nós também teremos que fazer esse tipo de escolha. Vocês sabem, o Lula já se comprometeu a aceitar um monte desses controles na Europa. Ele está abrindo o jogo lá para o pessoal verde, porque o pessoal verde, vocês sabem, é o pessoal vermelho no final das contas. Então, o Lula vai aceitar esse monte de controle europeu sobre a produção nossa aqui. Aquela lei do mercado de carbono que a gente falou hoje mais cedo. Outras coisas também, até piores no final das contas. Então, é a escolha que a gente vai fazer agora dia 2 de outubro. Prestem muita atenção nisso. Bolsonaro, não é que ele não vá seguir esse caminho, ele já tem alguns acordos também, tem algumas coisas nesse sentido, mas certamente ele é uma pessoa que vai ter o bom senso de ir com muita calma nesse sentido. Ah, reduzir o desmatamento? Ok, reduzir o desmatamento? Ok. Mas essas leis absurdas, ah, não vamos comprar comida que seja de tal região, ou não vamos fazer não sei o que lá, isso daí é uma coisa que realmente é preocupante demais. Não dá para nós brasileiros nos darmos ao luxo de aceitar aumento de preço de comida. Os europeus têm um pouco mais de grana, eles podem se dar a esse luxo, nós não podemos dar a esse luxo de aumentar o preço da comida aqui, como também o preço da energia. É um absurdo fazer lei proibindo extração de fracking, por exemplo, porque o fracking é uma fonte energética ótima, viável, e não causa danos, como o pessoal fala por aí, causa danos se for mal feita. Se for bem feita, não causa problemas. Então, temos que deixar essas leis ambientais para lá mesmo. Esse troço de lei ambiental é uma besteira, no final das contas. E você vê que o Brasil está indo bem com essa política do Bolsonaro. Claro, isso aqui, mais uma vez, relatório Focus prevê inflação menor e PIB maior. Aí você pode falar assim, mas Peter, você falou isso semana passada. É, eu falei semana passada. E essa semana de novo? É outra redução da inflação e outro aumento do PIB. Teve mais redução da inflação e mais aumento do PIB. E é o que a gente está vendo acontecer aí, toda semana já pela décima segunda vez, outra vez aqui, caiu a inflação, chegou a 6% e o IPCA também estava previsto 6,4%, agora é 6%. E, caramba, já vamos chegar nos 5%. Eu não achei que a gente ia chegar nos 5%. Se continuar nesse padrão, vai ter mais deflação em setembro também, já está previsto isso. Enfim, no final das contas, o Brasil vai estar com a menor, a sexta menor inflação do G20 em 2022. Isso contando que, no início do ano, a gente teve muita inflação, né? Com aquela questão toda da pandemia e coisa e tal, acabou que teve um aumento de preço significativo no início do ano. Foi só a partir de junho, da redução de impostos do Bolsonaro, que a coisa começou a engrenar e a gente está tendo agora deflação todos os meses aqui, né? Então, no final das contas, vamos acabar o ano com uma boa, uma inflação, com uma inflação razoável, mais uma deflação agora em setembro, já está sendo prevista também. Isso mostra que este é o modelo correto. Menos imposto, mais liberdade econômica e muita, muita cautela nessa hora de lei ambiental. Não estou dizendo que não vá ter isso, não. Mas muita cautela, ir muito devagar nesse negócio de proibir produção de alimento ou proibir determinadas fontes de energia elétrica. A Europa está se ferrando porque foi muito rápido nesse caminho. Isso fragilizou a situação dela na situação da guerra agora da Rússia contra a Ucrânia. As sanções estão perfeitas. As sanções eu acho que o Brasil deveria fazer também. Porque se você não briga contra um país como a Rússia, que invade outro país, você está tirando não apenas a soberania da Ucrânia, mas de todos os outros países do mundo. Você está dizendo que é ok agora invadir outro país porque você acha que por algum motivo tem direito a esse país. Então, todos os países do mundo deveriam fazer sanções contra a Rússia. O problema da Europa é que está juntando essas sanções com a questão ambiental e isso é que está complicando a situação do pessoal lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.